Eu recebi a Wallbox de agosto e já vou te mostrar tudo que veio na minha. Começando pela linha da Natura Todo Dia, Toda Noite, que eu amo, gente. Essa linha é perfeita, com cheiro de lavanda maravilhoso. Recebi o sabonete corporal e o hidratante também, que, ai, gente, ele é muito bom pra usar à noite, sério, hidrata muito a pele. Veio também uma máscara fortificante da Bonita Makeup, que eu adoro, uso muito, tanto pros cílios quanto pras sobrancelhas, ela é perfeita. Veio o BT Marble Dual Chrome, que eu amo, gente, eu não tinha esse na minha coleção e ele é uma cor muito linda, olha isso, sério, eu tô apaixonada. Recebi a Fuse Mood de Ruby Rose, aquela esponjinha lilásinha deles que eu já tava doida pra testar e achei super macia, gente, sério, valeu a pena ter recebido. E as assinantes ainda receberam esse brinde maravilhoso miniatura de Todo Dia, Toda Noite. Eu amei a minha caixinha, gente, lembrando que vocês têm 10% de desconto com o nosso cupom UAU Letícia.